Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque se a gente, mano, pegar muito like eu vou fazer um mega especial, galera, tipo um filme pra vocês Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Bom, já tivemos um vídeo aí no canal hoje, então confere aí e vamos ser saruto daqui uma hora, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal e ativem o sininho pra você sempre receber as notificações, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, valeu! O que que é isso? Cadê o Boruto? Não tô achando aquele no quarto Deixa ele fora Não acredito Impossível, que ele tá ali Por que que ele tá ali? Ah, o que? Boruto, o que que é isso? Ai, meu Deus do céu Onde é que... Por que você tá aqui? Vem aqui fora Bom dia, tio Sasuke Tá lá do bom dia, vem cá Que foi? Minha filha tá ali E daí? E daí? Vai, tio O que que tem? Não é pra entrar ali dentro Ah, peraí, você tá com Silvio porque eu dormi do lado dela? Não, mas não é pra tu entrar ali dentro, pode acontecer coisas ruins Mas eu não posso deixar ela sozinha também Eu dormi... Vem deixar assim Não, eu vou dormir ali com ela Não vai não Já destruí a cama e você vai dormir lá no seu quartinho Sasuke, tem um problema O que? Vem aqui O que? Eu não consigo dormir se não for do lado da sarada Eu tenho medo Você tá brincando, né? Por quê? Você dorme do lado dela ali já, ó Ela tá ali, ó Ela consegue te ver ali, ó Mas não tô exatamente do lado dela Como não? Olha aqui, ó Você tá aqui E ela tá aqui, ó Eu tenho que dormir do lado dela Buruto Ai, tio Sasuke Eu nunca posso... Você tem medo do quê? Medo que alguém possua ela? Alguma coisa? Não, eu tenho medo... Ai, não é que eu tenho medo Foi só uma desculpa mesmo Ai, sabia Ai, tá bom, tio Sasuke Bom, vamos treinar então O que a gente falou ontem Sobre essa nova forma Tá, a gente tem que treinar Por que a gente pode ver dessa nova forma? Talvez eu tenha algumas ideias Vem cá O que? Ai, meu Deus do céu Lá vem As ideias do tio Sasuke nunca são boas O quê? Suas ideias nunca são boas mesmo Não Não E essa sua transformação aí? E aí? É, na verdade Essa foi a única forma boa, né? Essa única ideia boa que você teve De treinar É, digamos que você não treinou por boa vontade, né? Como não treinei por boa vontade? Como assim? Ah, meu pai meio que mandou você me treinar Vai Ei, peraí Se não fosse eu aceitar Eu não ia aceitar, entendeu? Eu não sou de alguém que alguém manda em mim, entendeu? Ah, é? É Pelo visto alguém fez uma missão lá De pegar o gato, né? É por causa que eu queria dinheiro E não por causa que você mandou Ai, meu Deus do céu Deixa eu te falar uma coisa Em falar em dinheiro Hã? Deixa eu te falar uma coisa Em falar em dinheiro O quê? Bom, o Saruto Eu encontrei ele Anteontem Lá no meu escritório E ele tava em busca de missão Ah, é? Não, mas você não sabe Que é pra quê que ele quer o dinheiro das missões? Hã, pra quê? Chuta Hã? Pra comprar presente espanara Não Não é pra comprar presente espanara Pra Comprar comida Também não O quê que é, Boruto? Vai Bom, ele quer fazer qualquer tipo de missão Porque ele tá se sentindo culpado Por estragar sua casa Ele quer reformar sua casa Tá vendo aí, ó Viu? E ele quer pagar com o dinheiro dele Pra reformar sua casa Porque ele que destruiu Ele tá crescendo Ele tá ficando mais adulto Que até um tal de Boruto Hã? Tio Sasuke Não me provoca Hã? Eu como assim? Você tá ficando mais criança Do que o Saruto Não tô Hã? O quê que é isso? O quê? O que você fez? Eu não sei também Isso aí é algum poder seu? Será que é tipo uma proteção isso daqui? Deixa eu ver Hã? Ué Eu não consigo Abrir Você não Usa essa Shidori Alguma coisa? Usa uma materata Usa algum Jutsu Forte seu Hã? Shidori Shidori vermelho? Como assim? Hã? Hã? Conseguiu Mas Bem pouco Meu Deus Ele conseguiu destruir o cristal de diamante Deixa eu ver de fora isso Calma Calma Deixa eu ver se eu consigo trocar meio que o material disso Tio Sasuke Será que você consegue? Eu acho que sim Eu tô sentindo que eu consigo fazer isso Tipo aquele Como é que era o nome daquele velhinho? O Tsukage é Onoki Onoki É Alguma coisa tipo assim mesmo Ele era muito forte Ele conseguia meio que trocar o material das coisas Deixa eu ver se eu consigo Hã? Você consegue? Eu consegui Não tanto assim, né? Acho que você tem que treinar um pouquinho mais Mas eu consegui Se eu quiser transformar isso em areia Por exemplo Eu acho que eu consigo Tio Sasuke Tenta Tenta Que o Sasuke eu consigo trocar o material das coisas Eu consigo deixar o mais pesado Ou o mais leve Com essa nova forma Tenta trocar em volta Aqui na frente da vila Vai Coloca uma pedrinha Sempre que você coloca pedra aqui na frente da vila Não areia Pedra? É Tá, vai Na verdade Sabe, tá vendo esse material aqui da porta aqui? Dessa parede? O do Chubaco tem que ser? É Tenta colocar ali no chão também Melhor Será que eu consigo fazer isso? Na verdade Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Fica ali fora Fica ali fora Tá bom Mas será que eu consigo? Esse material é muito resistente Eu tenho que imaginar que ele é muito resistente Que é um material que ele meio que não quebra, né? Pouco as pessoas conseguem meio que entrar nesse material Calma, calma Eu tô tentando ver onde é que você pode ir Até onde você pode coisar Deixa eu ver Eu acho que eu consigo, Tio Sasuke Aqui, achei, achei Vai Vamos lá Tenta desde perto da tua casa até aqui, tá? Desde perto da minha casa? É, vai Ai meu Deus do céu Tô vendo que eu vou estragar a vila Mas vai Meu Deus Aê Meus parabéns Meu Deus Então Eu consigo mesmo fazer isso, Tio Sasuke Eu consigo meio que trocar o material das coisas Já temos uma vila resistente aqui, hein? Mais ou menos, hein? Mas Ela não fica meio que feia, assim? É Fica feia, né? Mas quem sabe A gente pode mudar o material dela mais pra frente Pra ela ficar mais bonita Ai meu Deus do céu Mas isso é bom, Tio Sasuke Porque, sei lá Se vier alguma coisa Alguma coisa muito pesada Eu consigo meio que Trocar o material dela, entendeu? É, porque nem com isso eu consigo quebrar Eu acho que eu consigo quebrar esse material, Tio Sasuke Você consegue? Eu acho que sim Então tenta, vai Duvido Eu acho que se não é uma forma Eu tenho uma força muito bruta, Tio Sasuke Olha isso Deixa eu me concentrar Todo o chakra na minha mão Tá preparado? É melhor você sair de perto, Tio Sasuke Peraí, então Deixa eu ficar aqui em cima da casa Senão pode dar umas besteirinhas Aí, pode ir já Vai Três Dois Um e O quê? Que força imensurável Meu Deus Tio Sasuke Eu tô gostando muito dessa nova forma Meu Deus do céu É meio que juntar as minhas três formas numa só, sabe? Você rachou todo Tudo Mas sei lá, Tio Sasuke Sua casa Ah Eu estraguei minha casa Ah, droga Ai, relaxa Calma, 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 calma Vou usar o poder do Wing Young agora Vai, não vou usar mais hoje mesmo Tá Vamos fazer o seguinte, então Não, deixa que eu faça o seguinte Deixa que eu use o meu Izanagi Melhor Em mim Que daí Não tem que ficar se preocupando Voltar seu poder, né? Vai Acertei, mas tem que voltar o seu olho Então, isso mesmo Você não vai usar tanto chakra, vai Então vai Liberação de Wing Young Pronto Isso Ai, a gente conseguiu, Tio Sasuke Meu Deus, mas tem que tomar cuidado Que se eu olho, Tio Sasuke Você não pode ficar usando esses Izanagi toda hora Relaxa, relaxa Com você perto eu posso Comigo e com o perto Se eu não estiver perto Vai acontecer igual eu consigo comigo com o Kawai Ai O que você fez? Eu não sei Tá fazendo sem querer isso Você tem que tomar cuidado Ai, mas não é por querer Liberar Meu Deus do céu Essa nova forma Eu meio que não tenho tanto controle sobre ela É Dá pra ver, né? Que você não tem tanto controle assim Ah, então você falou que eu sou fraco, então? Não é que você é fraco Mas sim Você não tem controle direito Tá Eu vou treinar mais Pra ter mais controle Tá bom? Ah, e se eu Você controlar isso aí E mais eu Dar o poder Do meu Suzano Dar armadura em você? A gente ia ficar muito forte, Tio Sasuke Sim Tio Sasuke, uma pergunta Por que o Saruto veio falar hoje Que você e ele vão numa missão Ou vocês já foram nessa missão? O que vocês estão tramando aí vocês dois? Ah A gente foi investigar, sabe? Aquelas placas de bronze Que eles estavam investigando esses tempos atrás Ah, eu fui investigar lá, sabe? Com ele Pra ter uma missão Já que ele queria fazer missão, entendeu? E o que vocês encontraram? Nada! Nada Era só uma placa de bronze A gente pegou pro nossos cientistas Fazer materiais pra gente Sentiu esse cheiro? O que? Você tá sentindo esse cheiro? Que cheiro? Cheiro de mentira Ah O que? Eu acho que você tá mentindo pra mim Mas tudo bem Essa aqui é não O que você guardou aí? O que você guardou aí? Nada O que você guardou aí? Nada O que você guardou aí? Sai daqui Boruto Sai daqui Eu vou ir trabalhar Eu vou perguntar pro Saruto Se você tiver mentindo pra mim Ai Tio Sasuke O Saruto Ele também vai falar que não tem nada Eu acho bom Ai meu Deus do céu Sempre acho que eles estão mentindo pra mim Eu não sei porquê Mas esses dois tem muito segredinho um com o outro Viu? Espera Essa pressão no ar Esse chakra Esse chakra Esse chakra em movimento É ele Já sei que você tá aqui Cadê você? Eu tô aqui Eu estou atrás Do que é meu Hã? Não, 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 não Isso não é seu Cadê, cadê, cadê Não, não Você não tá atrás do que é seu Porque isso não é seu É meu sim Como você ousa falar que essa arada é sua Ela nunca É porque é do meu controle Ela é da minha Da minha pretensão Ela não é sua Ela é minha esposa Ela é mãe dos meus filhos O que você disse É minha É minha e pronto Como você ousa Ela casou com quem, Kawaki? Ela casou comigo ou com você? Com você, mas Ela é minha Ela é só sua Porque você controlou ela Ela não tem nada de sua Ela não tem nada seu Ela não é sua Cala a boca Kawaki Como você pode ver Eu tô diferente, né? Por que você tá assim? Por que você tá assim? O que que é isso? Eu tenho algumas habilidades novas, Kawaki Se você não sabe Por que que eu não consigo sentir a energia do seu corpo? Eu tô usando chakra natural, Kawaki Coisa que você não sabe dominar O que que é isso? Agora, Kawaki Olha o que eu vou fazer com o seu pequeno corpo Eu vou trocar o material dele Eu vou colocar ele muito mais pesado Você vai pesar mais que uma tonelada agora Tá difícil se mexer, né? Eu não consigo me mexer Tá difícil se mexer Agora é uma boa hora pra mim arrebentar você Toma, toma Se você falar mais uma vez Que essa ela é sua Eu nunca vou te perdoar Nunca vou te perdoar Você para de falar que ela é sua Ela nunca vai ser sua Ela nunca vai ser sua Nunca mesmo Agora Eu vou acabar com você Aqui mesmo, Kawaki Chega Você já fez muita maldade Pra minha família E pra todo mundo que eu amo Você tá prendendo a cabeça É isso que eu queria O que que é tão engraçado? O que que é tão engraçado? O que que é isso que você fez agora? O que que é isso? Você não pode me acertar aqui dentro Como assim? Você gostou da minha nova forma, Kawaki? Você não contava com isso, né? O que que é isso? Kawaki Kawaki, você nunca vai chegar aos meus pés Você pode ficar sempre mais forte Mas eu sempre vou te superar Sempre, 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 sempre Então, que tal a gente A gente ser amigo de novo? Eu sou do bem, eu juro Eu nunca mais vou confiar em você Confia, vai Nunca mais Eu sou do bem Que você vai ter algumas horinhas Pra liberar a sarada desse genjutsu Senão você vai morrer Eu vou acabar com você Parece que até que enfim Eu consegui devotar ele Essa nova forma Esses novos poderes são muito fortes Ai, eu tô muito feliz com isso Agora eu só preciso tirar a sarada desse genjutsu Tirar a sarada desse genjutsu vai ser perfeito Tchau